Mi, sobre o OnlyFans, você recebe mais elogios ou críticas sobre esse trabalho? Manda um beijo pra Catarina, amo vocês. Gente, tem bastante crítica sim, mas óbvio que tem bastante elogio. Claro, como tudo que a gente faz, né? Tem bastante elogio, e bastante mulher assina, viu? É, né? E eu fico chocada, bastante mulher assina. As verificadas assinam do OnlyFans mesmo. Mas deve ser pra ficar de olho pra fazer também. Pra ver como que possa, né? É, pra pegar umas ideias, né? Você tem quantas tatuagens, Mi? Olha, eu devo ter mais de 30, viu? Ah, faça a minha. Muita. A última que eu fiz é daqui, ó. Da perna. Ah, bad meme. Aí, sua perna tá bem vazia, ó. Você tá pensando em fechar ela? Essa daqui ela é vazia, ó. Essa daqui já tem mais. É que eu tinha falado que eu não ia fazer desse lado aqui, tatuagem. Por quê? Mas, sei lá, eu queria... Não queria fazer. Aí, pronto, começou a fazer já. Vai fazendo tudo. Eu amo tatuagem, amo. Vou refazer as minhas porque eu quero deixar mais, sei lá, ajeitado, mais do meu jeitinho. Porque eu acho que eu fiz muito espalhado. Não foi aquela coisa de um projeto, sabe? Você... Foi fazendo. Eu fui fazendo quando eu era nova. Eu fiz uma aqui, uma aqui, uma aqui. Você começou a fazer quantos anos, tatuagem? 17. 17? Tem uma que você... A da coxa. Nossa, eu não gosto. Eu não gosto de jeito nenhum. A da coxa? Deixa eu ver. Nossa, eu não gosto nem porque é... Mas aparece. Sério? Essa aqui, ó. Porque ela... Ai, amiga, não é feia. É que, tipo, ela é uma cobertura, né? Ela tá aqui, assim... Era um outro desenho aqui embaixo. Era o patrono do Harry Potter. Gente... Você gosta muito do Harry Potter, amiga? Você pesa naturalmente. Ai, não vou nem comentar. Ai, gente, essa história. Eu fiz esse negócio... Pra vocês verem como que eu era. Meu Deus do céu. Era uma menina... Uma menina que eu ficava na época que falou pra eu fazer. Sério? Aí eu fui e fiz. Mentira, você é... Pergunta... Você é muito intensa? Sou. Eu falo de tatuar o que é a menina que eu ficava mandando fazer. Caraca, amiga. Faz vaselinha. Ah, velho, que auge. Deixa eu te falar, amiga. E aí você tem a próxima tatuagem. Já tem vontade de fazer? Já tá com pensamentos? Então, eu tô guardando, assim, as ideias. Pra poder, tipo, começar fazendo aqui nessa perna que tá mais vazia, né? Então vou começar fazendo aqui por essa perna aqui. Que daí eu não vou me arrepender mais. Porque eu já tenho as ideias, né? Na minha cabeça certinho de como que eu quero. E eu vou fazer uns desenhos mais pequenininhos. Eu quero fazer bastante escrita também. Uhum. Então... Amiga, você fez uma na bunda também. Que você queimou o seu bumbum, né? E você foi lá e fez a bunda masculina. A rosa, né? A rosa. Gente, essa rosa... Nossa! Bombou demais, várias meninas tem. Todo mundo fez, eu vi um tanto de gente fazendo. Eu acho linda, 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 linda. Fica... Tchau, tchau. Tchau, tchau.